Marquinhos, ligação longa para o Vini. Torcida se levanta, Vinícius. Tenta o drible, Félix tirou. Três, primeiro tempo, Rodrigo fez o gol do jogo, o Brasil quer mais. Vini centralizado. Arana, Vinícius. Ganha por baixo, ganha bem, Félix. Eram dois jogadores cotados para começar o jogo. Exatamente. E a gente pergunta se iria. Às vezes aproxima e consegue construir um pouco mais. Dá um tapa na frente, Luiz Henrique, um cruzamento na direção do Vini. Arana, Vinícius. Bola com o Guilherme Arana. Encontrando a vitória, olha o Vini, olha o Vini, botou na frente, Vini se equilibrou. Olha o Vini, olha o Vini, lá vem o Brasil, Vinícius. Vini, olha o 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 Vini.